Giovanino Conde Madeiras, tudo em madeiras, pra você imaginar portas maravilhosas internas pra fachada da sua casa, gente. Preços irresistíveis. Se você procura porta camarão, tem tanto modelo bonito aqui, né Sandra? Olha, porta camarão em oferta, gente, padrão marfim, olha, toda quadriculada, só não vão os vidros e os puxadores, por apenas R$ 190,00. Gente, vai com batente e as ferragens, R$ 190,00 o vidro você escolhe, tá? Agora, porta camarão, padrão cedro, quanto? R$ 210,00, também não vai o puxador, nem os vidros, que é opcional, né? Tá certo, cada um escolhe do jeito que quer, mas tem muita porta, tem porta balcão, tem porta quadriculada, outros desenhos. E toda a linha de esquadrinhas em PVC, viu gente? Tudo que você imaginar, os gaveteiros aqui, olha, gaveteiros são muitos, nas larguras aqui, R$ 43,00, R$ 53,00 e R$ 63,00 por gaveta, quanto, Sandra? Por apenas R$ 16,90. E se você quiser o gavetão? E tem outras larguras também. E o gavetão lá embaixo também tem, com outro preço, e olha, com corrediça, é show de bora essa gaveta, não é mesmo? É isso aí, corre pra cá, gente. Então vem pra cá, olha, Rua do Gasômetro, 211 e 328, Rua Maria do Mitilha, 229, o telefone pra você é 228-0311. Giovannino Conte Madeiras, tem forma de pagamento? Venha consultar, porque aqui você faz bom negócio.